Só vamo agora Mano, que belíssimo arrombado Nossa senhora, tem Crab ali já Não vou dar nem cara, nunca mais Tá vindo aí, viu Tá vindo, tá embaixo Só que tem Crab ali em cima, então é X da cara Ué Vamos pra lá Eu vou, eu vou, eu vou Se eu acho que Deus quiser Que isso, bugou Foi? Que isso, com Deus Foi, foi, que isso Só esquece das vezes que eu caí Sem matar ninguém Vou ficar de flat, véi Duas Crab, véi Que momento Fica de Crab não, véi Não fica a jogar paradinho, não, mano Lá no meio Vou botar uma zip pra lá Fala aí Aí eu tô valendo, mano Vai chegar daquele jeito, matando todo mundo Tudo bem É agora Tô sentindo, tô sentindo Descressaram É embaixo? Nossa, tá tudo Tá em guerra aqui, véi Gente, mina não Eu ouvi, ouvi Mano, eu vou ficar nunca parado no meio do nada VQS, muito obrigado pelos dois VSK, na verdade Muito obrigado pelos dois, mano Massaro personalizado Não dá, velho Você tem que pedir autorização da respawn Se eu não me engano é isso Mano, eu vou lá, velho Não, vai logo Tem outro Dante de Crab aí Ok O cara saiu do prédio, mano Deus do livre Tem um gente Tem uma pessoa na casa de trás, velho Um gente Eu falo um gente na casa de trás Um gente Beleza Mano, eu tô bem afim Minha zip tá quase colando Eles tão onde? No prédio da frente ou da direita ali? Não é que lá Eu dei 150 no robô lá Tem um que tá pra esquerda também É um gente, sim Ó, o barulho dele Eu vou buscar esse um gente aí, mano Mano Ele tá aqui, eu acho Ih, saiu fora Olha aí, olha aí, olha aí Cadê? Não sei onde tá mais, velho Opa Meu Deus Pera, vou rodar um bagulho aqui Esse era um gente Agora tem uns dois lá Ah, é um gente Não tem outros Eu acho que tá aqui dentro Tô com medo, coinha Me proteja Ah, é a zona Vambora Beleza Deixa os cara aí, mano Ah, Crabber é embaçado Deus o livre Acho que vai ter um gente aqui, velho É, vamos pro prédio principal ali, então Tem gente mesmo Nossa senhora, chat Pera aí, cima, mano Tá rilado, tá rilado Sim Só que eu não consigo subir, tá ligado? Ah, cara Que gostoso Nossa, chat Ai Pior que tinha um gente aqui mesmo, mano Você acertou o bagulho, tá ligado? Ah, mas é A carro do um gente, mano É, mano Exatamente Gente é foda, velho Nossa, quanto corpo É O negócio é ficar Escoltando os caras Dentro dos prédios Atrás dos vidros blindados, tá ligado? Porque assim Você não toma, mano Dos gente Ó, tem gente aqui, ó Bem ali, tá ligado? É É uma life E um caos Eu acho que é uma rate Tem gente aqui Um chargão Quebrada Que isso Pera Volta, volta, volta É, aqueles lá ainda, mano E tem aqueles outros lá, mano Que eu não sei onde estão, não Eles estavam naquele lugar Que a gente veio, mas Deve ter andado 152 na life Eles vão ficar lá, velho Esses caras Tô com medo do outro squad Tá ligado? É, vamos ver o outro squad Que esse daí São lá melhor Não tô vendo É Opa Tuneu Tuneu O outro tá lá pro trem, né? Sim, sim, sim Eles estão na 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 torre Vou pegar Vamos pra lá Tá aqui São pra cá, velho Tá aqui Tá aqui . 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 Campeões. Sim, sim.